Salve, salve galera do canal Aquarismo por Amor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando, o meu nome é Vinícius, se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma moral aí, assiste dois, três, quatro vídeos, caso você goste, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Lembrando que aqui no YouTube estamos quase batendo 10 mil inscritos, e lá no Instagram chegando a 4 mil, dá essa moral, beleza? Vamos ao que interessa, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o aquário, como ele ficou sem o ozônio ligado, sem o filtro UV também, além disso, o antes e o depois, além disso eu vou estar mostrando os produtos que chegaram aqui para mim da Cubos, que a gente vai estar fazendo muito conteúdo legal, informativo e mostrando o resultado, tá bom, pessoal? Também vou estar mostrando, além do aparelho de ozônio em si, do ozonizador, um lançamento muito interessante, muito legal, que está trazendo também um resultado muito interessante aqui para o aquário, tá bom? Que é o secador de ar, que você vai estar utilizando junto com o ozonizador, tá bom? Mas chega de papo furado e vamos ao que interessa, se liga no antes, no durante e no depois do ozônio, chega a ser assustador o resultado, pessoal. Valeu! Então, pessoal, esse aí é o resultado de um mês sem utilização do ozônio, do filtro UV e do secador aqui no jumbão. O aspecto mais amarelado, como vocês podem ver, com bastante tanino, não que tenha ficado feio, mas nem se compara com a apresentação que o nosso aquário aqui, que o meu aquário, né, sempre esteve. Ó, pessoal, esse foi o dia que eu liguei o aparelho, até tinha posicionado ele numa posição diferenciada aqui, mas acabei não gostando, coloquei mais para o fundo do aquário, ó, como vocês podem ver, um tom bastante amarelado, ó, a parte lateral mal dá para reconhecer. Pessoal, isso daí já é com dois dias de utilização do ozônio, tá, pessoal? Uma diferença absurda, ainda com um tom amarelado, ainda a água não está com aquele cristalino de costume, tá? Então, o resultado já começou a surtir efeito. A partir daí, eu até gosto de filmar essa parte lateral, para vocês terem essa noção, beleza? Então, aí, com dois dias, né, com dois dias de uso. Pessoal, isso daí eu gravei ontem, terceiro dia de ozônio, e assim, a diferença é brutal. Aí a água já está praticamente cristalina, se ficasse assim, já estaria bom o suficiente, né, muito bonito, muito legal, muito atrativo, enfim, um aspecto muito mais, como posso dizer, muito mais bacana, assim, para você filmar, para você mostrar para os outros, né? A maioria do pessoal gosta de ver uma água bem cristalina, e com três dias de uso, já está, já estava, né, dessa forma. Esse daqui é o resultado, após quatro dias de ozônio ligado, juntamente com o nosso filtro UV de 36 watts, e também com um secador de ar, né, que traz aí, além de uma vida útil, maior para o nosso equipamento, né, um resultado extremamente satisfatório, tá, pessoal? Como vocês podem ver, né, comparando com os vídeos anteriores, né, a água está extremamente cristalina. Se você olhar bem, parece que os peixes estão literalmente flutuando, pessoal. Esse é o poder, né, do ozônio, trabalhado com o UV simultaneamente, tá, pessoal? Olha isso, impressionante, né? Lembrando que a água tende ainda a melhorar mais, tende a ficar com o tom azulado, o que é natural, né, do ozônio na água. Por enquanto, ela está extremamente cristalina, vou estar mostrando também uma filmagem lateral aqui, tá? Mas, assim, chega a ser assustador de fato, que há quatro dias atrás essa água estava extremamente amarelada, com muito tanino, tá? E eu estou usando um tempo relativamente curto de ozônio, pessoal. Tenho deixado mais ou menos umas quatro horas ligado direto, tá? Não tem afetado a minha colônia bacteriana, não tem mudado os parâmetros para algo negativo, muito pelo contrário. Só vejo coisas positivas, tá bom? Vou estar mostrando agora para vocês aqui, rapidamente, uma filmagem lateral. Ó, como vocês podem ver, a água é extremamente cristalina. O fundo aqui está sujo mesmo, mas é limo, enfim, né? O importante é focar na água, pessoal. Ó, está começando a ficar com o tom azulado aqui, muito legal, tá bom? Vou mostrar aqui em detalhes o aparelho de ozônio, o secador, que está logo acima, e um pouquinho da minha filtragem também, beleza? Então, vamos lá. Então, meus amigos, esse aqui é o aparelho de ozônio que eu tenho aqui para tocar o meu sistema todo, o meu aquário, né? Lembrando que o meu aquário tem 2.450 litros no total de água, contando com o aquário em si e filtragem. Pessoal, esse ozonizador, ele é capaz de tratar até 10 mil litros de água, se não me engano, 10 a 15 mil. Eu vou estar corrigindo aí no vídeo, se eu estiver enganado, tá? Então, ele é mais do que o suficiente aqui para o aquário. Essa é a caixa onde ele vem, né? Uma caixa bastante bonita, enfim, com todas as especificações técnicas, né? Como é de praxe aí, da Cubos, tá bom? Então, esse aqui, essa é a caixinha aqui, o ozônio Enamel de 1G. Vem! Agora eu vou estar mostrando o aparelho em si, mais de perto. Então, galera, ó, esse aqui é o sistema, tá? Inclusive, ele está ligado, né? Como vocês podem ver, tem uma chave aqui, ó. Ela fica com a luzinha acesa no número 1, quando está ativo. E quando você desliga, ela apaga, tá? O sistema também conta aqui com algumas saídas de ar, devidamente com filtro ali, enfim, para não entrar nenhuma impureza. Aqui, ó, aqui você consegue controlar a intensidade do ozônio que você quer que vá para o seu sistema, né? Começando a partir de 20% até 100%, que é o caso que eu estou deixando aqui, tá? Um aparelho muito bonito. Você precisa deixar, pessoal, isso é uma dica muito importante, você precisa deixar no local onde não tem umidade, tá? Lembrando que é um aparelho eletrônico, então se tiver umidade dentro, vai diminuir bastante a vida útil. Um grande erro dos aquaristas aí é manter na parte do sump. Isso não é aconselhável, ok, pessoal? Então é ideal você sempre deixar no lugar mais alto, tá? No nível mais alto do aquário, para que eventuais perdas de energia não retome a água, tá? Apesar dele ter aqui, ó, uma válvula que não permite que essa água retorne, né? É importante você deixar sempre alto, nunca embaixo do sump, beleza? Vou estar mostrando aqui, ó, esse camarada, que é um secador de ar, pessoal. Galera, esse aqui é um novo lançamento da Cubos, tá? Um secador de ar, onde você vai trabalhar em simultâneo, junto com o seu ozonizador, através dessa simples mangueira. Somente isso que é a instalação dele. Você acopla essa mangueirinha no secador, e ela vem até o seu ozônio. Simples, fácil e eficaz. Pessoal, como vocês podem ver, tem um relógio digital na tela, onde mostra umidade do ar e temperatura do ar, tá? Atualmente aqui é a umidade que está puxando. Lembrando que está chovendo bastante aqui em Curitiba, São José dos Pinhais, está 29%. Dentro desse aparelho, eu vou estar colocando imagens, fotos, para vocês verem a parte interna também. Ele tem mídias secadoras, tá bom, pessoal? Então, assim, ele vai entrar um ar extremamente seco, e como eu posso dizer assim, um ar puro, né? Dentro do seu aparelho, o que vai aumentar a vida útil, sem sombra de dúvida, e a eficiência, principalmente. Quando essa umidade atingir 60%, está na hora de você mudar. Todas essas mídias secadoras, filtrantes, enfim, que tem dentro desse aparelho, beleza? Extremamente importante você adquirir um secador como esse, se você quer uma eficiência como essa no seu sistema, beleza? Na Cubos tem, pessoal, e vale muito a pena cada centavo investido nesses produtos. Para finalizar, aqui está mostrando o outro aparelho da Cubos aqui, que eu também utilizo junto com o ozônio e com o secador de ar, tá? É o filtro UV de 36 watts, tá, pessoal? Agradecendo a Cubos também por ter me mandado uma lâmpada nova, que a minha já tinha vencido. Por que eu utilizo o UV junto com o ozônio, pessoal? Porque ela vai formar a molécula da hidroxila. Hidroxila, é isso mesmo, tá? Que ela é ainda mais eficiente no seu aquário, tá, pessoal? Ela vai ser mais potente que o ozônio, como posso dizer, trabalhando solitário, tá? A hidroxila, ela é muito mais eficaz no seu aquário e no seu sistema, tá bom, pessoal? Então, filtro UV, secador e ozônio. O resultado está aqui, pessoal. Pena que o vídeo não mostra, tá? Mas a água está ficando já, não estou azulado. Muito, muito, muito bonito. A minha lâmpada é um pouco amarelada, então não mostra muito. Mas aqui, ó, vocês conseguem ter uma noção pelo meu filtro, né? Que tem uma luz mais branca, digamos assim. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí esse tom azulado. Então, pessoal, ó. Fiz esse sisteminha aqui, ó. Uma bomba joga aqui para o Venturi, ok? Também da Cubos. Esse Venturi, ele suga o ozônio, né? Joga aqui para o meu filtro ultravioleta, formando a hidroxila e é despejado em forma de bolhas aqui. Ainda eu não instalei, né? O separador ali de bolhas, enfim, misturador estático, né? Mas eu vou estar mostrando para vocês também. E é isso. O vídeo de hoje para mostrar o antes e depois. Espero que tenham gostado, né? Em outro momento, eu vou estar mostrando também aqui, ó. As mídias BioZ da Cubos. Vou realizar vários testes antes do uso, tá? E mostrando posteriormente como que vai ser o resultado. Depois de 15 dias, depois de um mês, né? Até três meses. Beleza, pessoal? E é isso. Para hoje, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se não segue, dá essa moral aí para a gente, tá, pessoal? Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida. Valeu!